O maior jogo do Counter Strike atualmente, a maior hype possível, é MBR contra a Fúria. E a gente começa no mapa da Vertigo, KNG já tá na defesa ali da rampa, e vem a equipe da Fúria, que bala do KN, pra buscar ali aqui o pra cima do Yuri, Cacerato, fica marcando ali o meião, e vamos ver se ele vem realmente sozinho pra tentar esse domínio. Ele vai fazendo a passagem aqui pra escada, e vai se encaminhar pra se aproximar dos jogadores da Fúria, começa na vantagem MBR. E o round bem estudado por enquanto ainda, hein, Bivis? Não foi aquele começo rápido que a gente esperava, né, mas pelo jeito a entrada aí da Fúria vai ser pra Arte, Zé. Vamos lá, vem a entrada pra smokezinha, já pra bloquear a visão KNG, é forçada a recua, que bala, agora a TRK fica com 20 de vidro, o Arte já garante o plant da C4, e vamos ver o Kayn indo pra cima, a Arte pega ele, o Vini leva o taco, a Arte de novo pra cima do Fer, vantagem total pra Fúria agora, olha aí, Vini mais uma vez, e o Arte, que isso, Arte? Foi pulando, na maldade, o duelo de facas, o Fallen aceitou o duelo. Viu pra cima aqui de Galil, mas olha o round, que vai se complicando aí a Fúria. Fica num 4 contra 3. E por enquanto, o MIBR pode... Pode surpreender, hein? Olha aí, dá uma acalmada agora. Henrique, deixa uma smoke ali, mais ou menos esse smoke do Henrique, não entendi exatamente qual que foi a ideia dele, mas o KNG tá muito miado, ele já viu. O Cacerato também crava ali na passagem, fica de olho. KNG com 5 de vida, e agora foi eliminado pelo Henrique, demorou pra morrer o KN, consegue mais uma aqui, o Jacaré, TRK faz a troca, é um 2 contra 2, a Fúria vai trazendo de volta. Vamos ver, Arte de AWP, erro disparo. O TRK vai aparecer de novo, que bala do TRK! E agora, Cacerato no Clutch, será que hoje tem? É ele contra o verdadeiro, e o TRK que já pegou uma bela bala, já levou 2, mas acaba caindo agora, e fica no duelo, verdadeiro de scout, Cacerato de Galil, e a C4, muito longe, não tem mais ferro. Já levou Yuri, deixa a garrezinha tabelada, vamos ver se vai acertar, não dá praticamente nada de dano ali pra cima do Arte do Henrique. E a entrada parece que vai ser pra B de novo, que ele já vai se posicionando ali pela base, e fica mais próximo do mobile, o Arte deixa uma smokezinha pra tentar ajudar nessa passagem pelo meio. E vai pegar pezinho, pode encontrar ali o Falenzão, ele tá cravado de scout, mas só esperando a passagem, ele sabe que ele não precisa se expor demais. O Vini vem de Eagle, tem ali o Taco escondido atrás do Pilar, e é o Arte quem vai pra cima, Henrique junto com ele. O Falenzão ainda muito safe, muito recuado, só no pixel mínimo, Henrique toma muito dano. E o Vini também fica miado, Cacerato, pega uma kill de P250, o Vini... Tá de olho ali ainda, muita calma da Fúria nessa entrada. É o Falenzão que leva a produção, a gente consegue ver aí o tempo, estão falando que eu tô atrasado, olha o KNG levando Henrique. Você tá em quantos tempos aí? 25 aqui, 24. Eu tô em 23, eu tô 2 segundos na frente. Então segue aí, eu vou tentar atualizar aqui, enquanto o DRK levou pelo gerador, tá muito miado. A equipe da Fúria vai dominando mais uma vez esse bom BB, o Arte de Tech9, dá bastante dano, olha aí, vai acertando no meio da fumaça. E olha a vida dos jogadores do BBR, meu amigo, tá todo mundo ali, só a capa da gaita, só o Falenzão que tem vida com a sua WP. Vamos ver, muita calma agora, a C4 plantada, a Fúria fica numa vantagem, o Taco consegue uma kill importante. Mas todo mundo miado ainda. Arte de Tech9, consegue ali buscar aqui o pra cima do Taco, cai mais um. A equipe do MIBR vai sucumbindo agora ao round da Fúria. E não tem mais o que fazer, o KNG vai salvar. 2x2, tudo igual, Bivis. 2x2, tudo igual, e lembrando que era um round de quebra financeira ali pra equipe do MIBR também, né, XR? Foi machucado ali muito pela equipe da Fúria durante esses dois rounds. E essas pistolas aí. Olá. Porque a minha filha realmente ficou bem atrasada por ali. Estou contigo então, XR, aqui no Discord. 36 agora? 36 e 35, tamo junto. Tamo certo com a produção aí? Produção, se conseguir, confirmamos que a gente tem que ficar sincronizado. O Arte vai fazer a abertura. 2 jogadores já eliminados ali com a sua MBR, o TRK faz a troca, mas o Yuri já troca. De volta. E é o 4 contra 2 agora. A equipe da Fúria na vantagem total pra garantir o plant da C4 e passar a frente no placar e garantir o terceiro ponto aí, Bivis. Exatamente. Ainda tiraram ali a arma do Arte, né, depois de ele fazer 2... É isso, já vem Arte de novo. Onde a Bambuji, o Arte completamente cego, o TRK entendeu? Consegue aqui o inicial pra sair na vantagem e agora o BR. O Yuri vai deixar uma gaizinha, vamos ver se vai acertar entre os dois jogadores. O Kaini é quem acabou tomando esse dano. E o P já leva o Vini justamente com aquela MP9. O TRK fica avançado aqui, tem um domínio muito bom a equipe do MBR agora. E é um 5 contra 2. Começa esse round numa outra pegada agora o MBR. E já tá praticamente garantido esse terceiro ponto. O jogo começa bom, hein. Começa pegado, começa disputado. Agora do outro lado o Cacerato leva o P. Será que ainda dá pra Fúria por aqui? Molotovzinha longa. Já viu a posição ali do Taco? Parece que o Cacerato já tá esperto com ele. Vai deixar uma bang por cima, vai abrir com ela. Vai pegar jogador cego. Era o Fallen por ali eliminado. Mas o Taco faz a troca. E fica num 3 contra 1. Apenas o Jacaré. Pra tentar garantir esse clutch. Difícil, hein. Exatamente. Já entendeu ali o que ele tem. E a promessa continua. Tem uma promessa, viu. Que se bater 200k. O Shaolin pinta o cabelo de loiro e eu pinta o meu de rosa. É isso. Quero ver então, mano. Rosa. Vai ficar bom, hein, meu Deus? Vai ficar bom. Vai parecer a Wanda dos quadrinhos mágios. E vamos lá, rapaziada. Bora pra mais um round armado das duas equipes. Agora sim o Fallenzão já tá com aquela WP. E do outro lado é a Fúria. Que se complica um pouquinho, né. Com o Arte apenas de um. Que o Fallen foi buscar. Ali o confronto pra cima. Da região do 3D do corredor. Era o Arte por ali. O Fallenzão já vai deixando a Smut agora. A NG. A Arte pegou aqui pra cima do Pai. De uma travajinha aqui no feed pra mim. Vini Yuri. Também pegando as suas kills. E a Fúria na vantagem total. O Fere Responde pra cima do Yuri. Mas é um 4 contra 2. E complica muito, hein. Complica muito pro MIBR. A Fúria não quer deixar empatar de novo. E vai buscar esse quinto ponto. Acho que o MIBR já tá pensando em guardar, né Bivão? Ah, já foi. Não tem o que fazer ali. E o Yuri cacerado, né. Talvez fosse mais interessante deixar essa K pro TRK que tem mais vida. Agora o Fere foi lesado também, né. Exatamente. O Fere já fica ali também com 57 de HP. A Fúria planta a C4 mais uma vez nesse mundo B. É o Henrique na curta distância pra encontrar o TRK. O Yuri pega o Fere e aí já foi pra conta. É mais um ponto da Fúria. KNG eliminado. Ainda conseguiu levar o Yuri. Mas é nóis. Estar aqui acompanhando um jogo desse aqui no canal da Beyond the Summit Brasil, né. Além do Kumi. E olha o TRK no pezinho. Esse pezinho é sempre muito roubado. KNG pega no Bará Duarte. Olha o MIBR. Último round nesse lado CT. Mas eles começam bem demais. 5 contra 2. Cacerato e Henrique. Tem que tomar cuidado também com essa dupla. E agora a vantagem do MIBR. Acho que eles vão conseguir esse quarto ponto. A vantagem é muito grande agora. Mas do outro lado ali tem agora o Cacerato que já leva 2. Tem que ir pro Ace agora. E isso hein. Cacerato. Será que hoje tem clutch dele? Mas vai precisar não só do clutch, do Ace clutch pra vencer esse round. 40 segundos. Ele tá com a C4 também. Deixa a Smoker no bomb e vem pra cima. Já viu o KNG. Já alpe ele recua agora. Ele vem abrindo. Sabe que deve ter alguém por ali. É o Feiro que aparece. Bora que bora. 11 a 4 pra equipe da FURI MBR. Agora vem de terra ali com o professor. Com Flash, Smoke e Molotov. Ali nas mãos do Feiro também tem uma Smoke e uma Molotov. Vamos ver pra onde que vai ser essa execução. Bora que bora, XR. O pessoal falou que faz bem mais de 3 vezes. A minha noção de tempo realmente é fraca, rapaziada. Perdão. Mas eu sei que teve uma época aí, há um tempo atrás, que rolou Top 10 FURI MBR. Não durou muito tempo. O pessoal tá falando que faz um ano. Será que já faz tudo isso? Caramba, tô. Passa. E aí, Taquinho, começa o pistol. Balassa pra cima do ar. Nossa, olha a resposta do KS. Consegue ali na mesma moeda. Bala de troco. E faz ali ficar no 4 contra 4 de novo. Vem a entrada do MBR pra esse bom B. KNG já leva o Cacerato agora. A C4 vem chegando. Tem o Feira ali, Maroto, pra pegar o Vini de lado. E é um 4 contra 2. O Raul tá bem encaminhado já pro MBR. Já com a C4 plantada. Jacaré e Uli. O Henrique vem pra cima. Vai tentando no strafe bala por ali. Mas tá difícil, né, Bivão? Situação complicada. Falem beitando o Feira ali. Muito bem cruzado o setup do MBR nesse pistol. Bela entrada meio B ali por parte dos meninos do MBR. E já foi, viu? Já foi, XRM. MBR vence o pistol que era tão necessário. Chega ao quinto ponto. 11x5. 11x5, então, Uli. Ainda vai tentando sobreviver aqui. Tentando garantir ali o seu KDzinho. Mas já ficou pelo caminho. E é só o Jacaré com 18 de vida. Que vai ser caçado também. Parece que quase teve a chance. Mas agora também já foi explotado. Azedou pra você, KS. O Taku já tá cravado. Vamos ver se ele consegue. Taku é quem pega aqui. Bate. Na passagem também eliminado pelo TRK. E agora sobram apenas dois. Que isso! Ele tem casinha do KN pra cima do TRK. O Taku leva o Jacaré. E é só o Vini contra quatro rounds. Mais uma vez. Fica pro MBR. 11x7. O 11 engana, hein, Bivão? O 11 engana. A MBR jogou muito bem. Teve paciência pra esperar. Vai tentando. Marote o KNG que entende. Pega essa kill. E olha o Jacaré no Scope bonito. O Fer responde. Faz a troca. A arte tá pelo cimento. É um disparo que não podia ter errado. Mas agora corrige. Consegue a kill. Vem a Molotov pra cima dele. Ele vai apagando com a sua smoke. O Vini já leva o KN. É três contra dois. E a Fúria na vantagem numérica. O Fer recupera a C4. 20 segundos. Dá tempo de virar. O Taku já vai buscando domínio lá do Bombe B. Acho que é por isso que eles não esperam o domínio do Taku tão rápido. Opa, é o Taku. O Taku tava nos dois lugares. Deu uma bugada ali na HUD, né? Porque o Taku avançou e depois apareceu ali na HUD a foto do Taku também. Mas era o Fer ali mais atrás com a C4. Meu Deus, deu? E vai chegar. Não reparei se deu ou não. Vamos ver. Deu tempo, meu amigo. Deu tempo. Sensacional, então. Pra equipe do MBR no último segundo, no último milésimo. Garantindo aqui o Plante. E agora três contra dois. Taku e Fer, o Fer tá muito miado. Fer consegue aqui o pra cima do Arte. O Taku tá de olho. O Fer já caiu. Agora é nas mãos do Taku. Cacerato vence o duelo. Leva os dois jogadores e o ponto é da Fúria. Oita! Erro um tiro muito fácil. E deixa o Kaini passar. Mas tem a informação, pelo menos, da equipe da Fúria. O Kaini já tá escutando o passo. Eu vim e quem vim. Ali pela base. O Kaini tá de olho nele. Yuri avançado. Leva o Fallen. E agora vantagem total. Cai o Taku. Cai o Kaini. É só o Fer no clutch contra a Rapa. Eliminado pelo Yuri. O ponto. E Vini também. Dois excelentes jogadores. 35 segundos restantes. Ele tem a C4. É isso. Vale muito esse jogo aqui, rapaziada. Vale a eliminação. E quem tiver... Quem perder, né? Tá fora do campeonato. E também se complica na pontuação. Em busca de uma vaga pro Major. O Fer se aproxima aqui do Bomb. Deixa uma smokezinha. Vai garantir o Plante direto. E quem tá mais próximo ali dele é o Vini. Ali pela região dos elevadores. O Fer vai tentando marote da Smoke. Mas não tem muito tempo. A Smoke pode se dissipar a qualquer momento. E o Cacerato já tá vindo também pelas costas. O Fer tem que tentar buscar primeiro aqui o Rapa. Ele já sabe da posição do Vini. Mas perde esse duelo. E é 15x8. Ponto da Fúria. Ah, um pontinho de fechar o seu mapa de escolha. Exatamente. São dois vencedores. Lembrando do Bivis e R. Cada um leva uma camisa, né? Exatamente. Exclamação Bivis aí no chat. Galera, Bivis com Z. Tem que seguir eu e tem que seguir o Cidere. Não adianta só curtir o post não, viu? É isso. E o Vini o ato. Já buscando as kills ali pra deixar na vantagem. Complica mais uma vez pro Bivis. E o Taku tá com 24 de vida. E o TRK vai ter que fazer a diferença. Pra ainda acreditar no comeback. TRK. Fica ali pelo bomba esperando a movimentação. O Vini joga muito safe. AC4. Ficou, né? É, a situação agora complicou. Fúria muito próxima aí. De garantir esse... Esse primeiro mapa. O mapa que se escolha lembrando, tá? Taquinho já deleta o arte. Mas ainda assim, vantagem da Fúria. E bala ali do Taku. Vantagem continua pra Fúria. Um 3 contra 2 agora. O Taku com 24 de vida. Pega uma aqui importantíssima. 45 segundos no relógio. A C4 tá perdida ali no meio. Na posse dos jogadores da Fúria. Talvez o mais complicado agora nessa situação aqui. 3x2 é isso, né? É buscar essa C4. O Yuri tá ali de ouro. A smoke ainda vai ganhar um tempinho. Mas ela já vai se dissipando. 27 segundos agora. É o Yuri. Cravado. Vem a dupla. TRK e Taku do outro lado. O Vini preocupado ainda com as costas. Vai cena do Yuri. Na mira dele. Vem o primeiro caminhado. O Yuri pega ele. Mas é trocado o TRK. Tem uma chance ainda. 15 segundos. Vai ter que encontrar o Vini. Ele...